Os veículos automotivos em movimento contribuem para a poluição do meio ambiente, isso todo mundo sabe, certo? Mas as oficinas geram muito lixo, altamente prejudicial. É preciso cuidado com o descarte. Nesta oficina, a proprietária segue todo o protocolo. É tudo bem separadinho, começando pelas lixeiras. Sempre existiu, né? Até porque a gente tem essa preocupação, né? Porque o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Então, se eu não fizer hoje, amanhã não vai ter. O ferro e o chumbo são guardados em tonéis e depois doados. Os pneus são reciclados por uma revendedora, assim como as baterias. Essa caixa aí, ó, separa a água de óleo para que a química não desça pelo esgoto. Esse óleo aqui, ele vem daqui da pilha, ó. A gente está lavando lá uma peça de carro, né? Aí o que acontece? Ele desce pela... Aquela garganta ali, vai pelo cano e vem para cá. E olha só que interessante. Aqui os funcionários se preocupam até mesmo com os filtros de óleo quando são trocados. Os objetos são colocados aqui para escorrerem, antes de passarem pelo processo de higienização. Isso porque quando são retirados dos veículos, saem com uma média aí de 300 ml de óleo. O material é armazenado e depois levado por um caminhão. Todo mundo faz sua parte. A comunidade também foi convidada a contribuir com o meio ambiente. Essa caixa foi colocada para que a vizinhança da oficina deposite pilhas, cartões de crédito velhos e baterias. Legal a iniciativa, né? Aqui a gente só gera o lixo, né? É ferro, né? É chumbo, mas a comunidade tem também outras coisas, né? Então a gente também se preocupa com isso, né? Porque não só o nosso ambiente, mas o geral. Essas ações bonitas de se ver têm que acontecer em todos os estabelecimentos desse setor, porque é obrigatório. É lei federal. Na verdade, o sindicato entrou em parceria com o Sebrae, né? E fizemos licenciamento de algumas empresas, com subsídio de 80% do Sebrae e 20% do empresário. Onde fez a gestão dos resíduos e deu a entrada no processo de licenciamento. Quem não tiver o licenciamento ambiental para permanecer com as portas abertas está sujeito a multas que variam de R$ 5 mil até R$ 50 mil. Todas as empresas têm que passar por um processo de licenciamento ambiental e nesse processo de licenciamento ambiental ela tem que fazer a adequação da empresa. Todas as empresas têm que passar por um processo de licenciamento ambiental ela tem que passar por um processo de licenciamento ambiental.